Ah, vou pegar chaco agora, eu quero que se foda, rapaziada. Oi, tudo bom? Não atola, hein? Não tilta, hein? Podem fidar. Obrigado. Pô, eu vou pegar meu chaco aqui agora e foda-se, velho, porque tá difícil, viu? Tá difícil, a gente tenta pegar outra coisa aqui, fazer um conteúdo aqui no prata, não tá dando, meu time tilta, a gente cai com um cara muito bom que tilta, do outro lado só tem smurf e complicado. Geralmente quem entra falando é o mais tiltado. Vamos ver então. Se você estiver errado, você me faz um pix de senzão, beleza? Aí, irmão, tá me indicando dinheiro? Não, estou apostando. Existe uma diferença entre apostar e pedir dinheiro, sabia? Ou você não estudou? Não sabe interpretar? Agora, galerinha, bora que deixar que o pai sabe, o pai entende, o pai tá em casa, deixar que o vídeo sai. Se não sair, fodeu, né? Aí, fodeu, fodeu total. Vou falar um bagulho pra vocês, rapaziada. Vocês estão curtindo o conteúdo no YouTube, mano? Deixa aquele like, fortalece nós, porque puta que pariu. Jogar no Loelo tá um inferno, mano. Antigamente era mó suave, tá ligado? Hoje em dia, é gold que se acha o rei da piroca. É prata que, porra, não sabe nem clicar. É a internet dos caras. É o PC fudinho, é Smurf do outro lado. É o cara desviando mais que o faker, chitado até os dentes. Ou, falar pra vocês, mano. O prata é o novo Raelo. Olha a minha Riven jogando, velho. Duraço o teclado do colega. Beleza, jogou muito, viu, game? Então, NT. Joga fácil. Beleza. Boa, flechou bem, colega. Bacana. Bacana. É o Kaitas. Próximo. Mano, o Luka Kaos, velho. Eu vou tentar, eu vou tentar tiltar ele, velho. Eu vou deixar ele fidando e vou ficar matando o bot dos caras, velho. O Greaves tá fazendo power farm, mano. Ele começou o bot, tá top. Ele deve tá top ali ainda. Quer ajuda? Fiz. Achei que você fosse bom. Ha, 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 ha. A Riven pegou outra kill, cara. Merda. Ha, 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 ha. Fácil. Mano, vocês viram o reflexo do brand, mano? É que aí tá estranho, velho. Na moral, mano. Caralho. Vou ficar de olho nesse brand aí, mano. Esse brand aí tá estranho, mano. Tá esquisito, velho. Copo 10. Ah, errei o quê? Ah, foda-se. Muito fácil. Fiz morre e comemora, velho. O cara se declarou meu inimigo, velho. Meu bot não para de puxar. Os caras não me ajudam, não. É, mano. Do lado do cara. Ô, Bindão. Ih, pegou, hein. Ele ali. Ele morreu. Ele vem. Nice. FB, nossa. Mesmo comigo trolando. O jeansão já tá 1 barra 5. O bone vermelhão. Mano, se o brand continuar trolando, eu vou fazer o jeans sofrer, velho. Isso sim. Cara, eu acho que o jeans vai ser o promovido, mano. Já tá 1 5, já, mano. Pegar... Pra ele virar o MF Garcia, é papum. Podem ver que eu não tô pegando nenhum objetivo. Não tô farmando topside. Pois é. O objetivo é fazer o jeans sofrer. Boa. Morreu. Meu ADC gap. O jeans apareceu, eu vou atrás. Ai. 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 Não, 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 não. Isso aqui é sacanagem, velho. Caralho, que dano é isso, cara? Ó, porra, filho. Fredão é absurdo, mano. Mano. Fredão. Vindo forte, viu? Jeansão com essa build aqui de Triforce aqui também surpreendendo, viu? Lead. Cara, eu vou focar o Brand e o Jean, mano. O que vier, veio. Poder-se. Vou focar só o Jean e eu vou passar fome. Olha ele ali. Ah, não, velho. Aí eu fiquei decepcionado, velho. Cara, eu nem queria te matar, velho. Eu juro. Eu juro que eu não queria, velho. Mas você veio ali até me adiando, velho, pra matar o meu suporte, cara. Eu morri. Ah, matei. Foda-se. Dorme, neném. Infelizmente eu morri, né, velho? Eu soube disso. É o LZ no Chaos Chama. Caraca. Com a faixa. Pra avançar, eu também vou pra cima. Nilba. Dorme. Oi. Ah, vou matar esse cara. Tá aqui já, né, velho? Vou matar já. Pega aí já, vai. Podia ter ido pelo outro lugar. Não, eu vou no Brand ali. Foda-se. Ai, morri. Ai, morri. Nilba. Afasedão. Morreu pro Junior, chama Pega o Jin, 2-12, bora, bora 2-13, cabe? Cabe, cabe Sempre cabe Se matar, o Brand é humilde Mas ele tem zonias Beleza, tá bom, tá bom, tá ótimo Jogo durando, os caras morrendo É o que a gente tá buscando aqui hoje Olha aqui, olha aqui Vem, 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 vem Dá pra mim, dá pra mim Eu quero você Isso 15 vezes é recorde Ai, cara, eu fui digitar Eu fui digitar, porra Ai, eu fui digitar, mano Eu fui digitar, véi Tá tudo bem, tá tudo bem Meu primo morreu 3-15 Eu preciso confirmar quantas vezes o MF Quantas vezes o MF Garcia morreu mesmo Vou ver aqui MF, Garcia Definei, eu faço barro e paro de trollar, né 17 vezes É que na verdade não fui eu que matei todas as vezes, né Mas já morreu 15 Vamos ver se cabe mais aí Eu acho que deu ruim Mano, esse cara é muito bom, véi Perdemos Olha o Junior, olha o Junior Perdeu o jogo, meu Deus Era o MF Garcia, véi Esse cara aqui Deu ruim Esse Brent, ele acerta o nosso skill bem, né, velho Ai, meu Deus do céu Beleza, buscamos Aí, na moral Esse Brent é muito bom, mano Esse Brent é muito bom, mano Esse cara é muito bom, mano Caralho Meu Deus Se eles morrem, é GG Mano, o Brent não morre, véi Ai Ai Ai, meu Deus Não Beleza, bate Bate, bate Tem que matar esse Brent, mano Senão não tem jogo Tô nível 15 Eu fiquei pra trás, véi E o Graves ali, 2-12, mano Ai Ai Beleza, voltou o Fredão Fredão Deusonias Corre Morri Matou, matou, matou 17 Se ganhar, o vídeo é bom Vambora, vambora O GG O GG, pro GG Ai Vamos, vamos Esse é fraco Não Ai Meu Deus Vem saindo, vem saindo Kite, kite, kite Kite, kite Tomás Mais um pouquinho Tizinho Não Break shield Break shield Caralho, mano Ai, achamos um homem, mano Chaco, chaco, chaco Chaco Não entrosa Bora, defende, defende, defende Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Pega, 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 pega Beleza, roubei Roubei, roubei Legal Mas já pega esse Muito dano Tá bom, tá bom, tá bom Virar, vamos virar, vamos virar Paiquei agora pra caralho Ó Mano O cara, ele me dá insta skill, mano Se esse Graves não é script Eu dou meu brioco Onde tu baixou O programa Brand Conta pra nós O cara me dá insta skill, velho O cara me dá insta skill, velho Eu nunca vi isso, velho Isso aí é crime Eu vou reportar Brand cheatado até os dentes Eu sabia que era script esse arrombado Mas não deu pra ganhar, infelizmente Infelizmente não deu, velho A gente achou o MF Garcia Até dois ali O Graves tava quase na função Aí perdemos O mal venceu